Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, hoje o nosso vídeo é bem rapidinho. Eu quero estar confeccionando junto com vocês essa belíssima flor que a gente vai estar utilizando na capa para poste de vidro. Essa capa eu confeccionei e mostrei aqui no vlog de produção e vocês me pediram demais a videoaula. Recebi muitas mensagens pedindo para gravar, então eu vou gravar para vocês como que eu fiz. A gente já tem um modelinho de capas de pote de vidro e esse vai ser o nosso segundo modelo, tá? E primeiro a gente vai estar confeccionando a florzinha, pois eu quero deixar ela aqui salva para a gente estar aplicando também em tapetes ou até mesmo fazer square. Olha só, ela é bem facinho, tá? É a flor catavento modificada. As pétalas aqui, ó, eu fiz ela em ponto alto duplo, que ficou maravilhosa, ó, as pétalas bem grande. Na hora que vai aplicar, ela fica bem rasteira, ó, porque você vai aplicar assim, ó, você vai colar ou costurar, mas olha só, ela sem aplicação, ó, para fazer square, ela fica bem bicudinha, ó, fica uma conchinha as pétalas, então ficou bem legal o resultado, tá? No ponto alto duplo. Dá para fazer também de duas cores, olha só que lindeza ela de duas cores. E fiz também nessa combinação do lilás, tá? Que eu quero estar fazendo um tapetinho, olha só que linda que ficou. Qual que vocês mais gostaram aí das combinações? A vermelha a gente vai estar usando na videoaula, tá bom, pessoal? Para fazer essa capa aqui, ó. Vai sair também um vídeo mostrando como que eu faço essa folha, bem simples, ela é bem menor. E esse botão aqui também que eu fiz ele menorzinho para aplicação, tá bom? Então, esse vai ser o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Não esquece de deixar o gostei, pessoal, no vídeo, pois vocês me ajudam bastante deixando o like, deixe aquele comentário também, tá? Para mim aqui embaixo e vamos para o nosso vídeo de hoje. Para essa videoaula, pessoal, eu vou usar barbante fio 6 na cor vermelha, tá? Ó, e uma agulha, minha agulha é o número 3,5 e uma tesourinha para os arremates. Então, separa o seu material, vamos confeccionar essa lindeza. Lembrando que para fazer ela em square, você vai fazer aqui atrás as alcinhas, tá? Para você poder fazer o quadradinho, né? Fazer o verdinho, tá bom? Caso você não souber, a gente já tem um vídeo de passo a passo ensinando só essa florzinha aqui, eu vou deixar também na descrição, que aí eu ensino fazer o square, o quadradinho, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Pessoal, vamos lá começar o nosso vídeo de hoje. Eu vou começar com o anel mágico, ó, eu vou passar aqui por cima dos dois dedos o fio e passo aqui novamente cruzando, fazendo um X, tá? Vou pegar essa linha aqui de baixo e puxo a de cima para baixo, ó. Puxei, fico com a laçada na agulha, agora eu pego essa de cima, ó, e puxo para dentro da laçada, que aqui vai formar o meu primeiro nozinho. Aqui eu tenho o círculo mágico, agora eu vou subir três correntes, tá? Como eu já fiz um nozinho, eu vou contar como uma corrente, então, duas e três. Laço o fio, venho aqui, ó, dentro do anel mágico, pegando sempre os dois fios, tá? Faço um ponto alto, laço novamente, faço mais um ponto alto, eu fiquei com três pontos altos. Vou subir três correntes para a altura de um ponto alto e vou virar, ó, para o meu lado avesso. Virei para o lado avesso, laço o fio e venho aqui, ó, nesse mesmo lugar, tá? Ó, que essas correntinhas equivalem a um ponto alto, que vale a esse ponto alto aqui. Eu vou entrar aqui, ó, no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei com dois pontos altos juntos, contando com as correntinhas iniciais. Laço o fio, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Laço, venho no próximo, que é o último aqui, ó, que é as correntinhas que eu subi na carreira anterior. Eu vou entrar dentro da correntinha, faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com quatro pontos altos em cima desses três. Agora, eu vou subir três correntes e vou virar para o meu lado direito. Virei para o meu lado direito, laço o fio e venho dentro do anel mágico e vou repetir. Vou fazer três pontos altos, dois, dois e três. Ó, fiz os três pontos altos. Vou subir três correntes, laço, viro para o meu lado avesso e venho nesse primeiro ponto alto aqui, ó, trabalho mais um ponto alto. Eu fico com dois no mesmo lugar. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Fiquei com quatro pontos altos. Três correntes. Agora, eu viro para o meu lado direito, laço e vou repetir novamente, ó. Três pontos altos. E vou repetir nessa sequência, ó. É aqui, ó, a gente tá fazendo as pétalas da florzinha, tá? Aqui eu já fiz uma, duas, tô na terceira. Eu vou precisar fazer oito pétalas, tá? Então, eu vou adiantar aqui o meu seguindo a mesma repetição. Fiz três pontos altos, subo três correntes, viro para o lado avesso, trabalho quatro pontos altos, sendo que no primeiro eu faço dois pontos altos juntos. Vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês pra gente continuar. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó, as oito pétalas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou aqui, ó, esse fio, tá? Pra fechar aqui, eu vou puxar, pra fechar aqui, ó, o círculo mágico. Fechei aqui, ó, ela fica assim, depois eu vou fechar mais, tá? Que eu vou pôr uma pérola. E aqui, vou fechar essa carreira, ó, as três correntinhas estão aqui, eu vou vir aqui, ó. Bem aqui, ó, próximo aqui na direção da próxima correntinha, da próxima pétala, vou entrar e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei, agora eu já venho dentro aqui, ó, da próxima, dessa alcinha de três correntes, faço um ponto baixo. Aqui, eu vou subir duas correntes, vou laçar o fio duas vezes, que eu vou trabalhar ponto alto duplo, tá? Então, laçei duas vezes, venho dentro da correntinha, ó, da alcinha, faço um ponto alto duplo. Laço duas vezes, venho dentro da alcinha, faço mais um ponto alto duplo. Laço duas vezes, novamente, ó, mais um ponto alto duplo. Então, aqui, eu já tenho três pontos altos duplo, vou precisar de cinco, quatro e cinco pontos altos duplo. Olha só, faço duas correntes, volto no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui, eu tenho, ó, a minha pétala, tá? A minha segunda camada de pétala. Agora, daqui, eu já venho para a próxima alcinha de três correntinhas, ó, entro, faço um ponto baixo, duas correntes, laço duas vezes e vou repetir a pétala. Deixa eu puxar aqui o fio. Ó, lacei duas vezes, vou fazer os cinco pontos altos duplo. Fiz um, dois, três, quatro e cinco pontos altos duplo. Faço duas correntes, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. E ela vai ficando assim, ó, as pétalas, tá? Ó, então, eu vou fazer aqui toda a volta, em todos os espacinhos de três correntinhas, ó, três alcinhas, das alcinhas. Quando eu chegar na última, eu volto com vocês pra gente continuar. Voltando aqui, pessoal, já fiz as pétalas. Olha só que linda que essa flor fica. Agora, a última pétala, já fiz aqui, ó, as duas correntes. Agora, eu volto no mesmo lugar, faço o ponto baixo. Fiz aqui o ponto baixo, agora a gente vai fechar, ó. Aqui é o ponto baixo onde a gente iniciou. A gente vai aumentar essa laçada, tá? Ó, não muito. Aumentei aqui a laçada. Vou reservar ela aqui, ó. E vou entrar aqui, ó, nesse ponto baixo, tá? Eu vou entrar aqui, ó, bem no cantinho. Eu não vou entrar aqui em cima, eu vou entrar aqui, ó. Bem no cantinho aqui embaixo, ó. Olha só, meio que de lado aqui do ponto baixo. Eu vou entrar por trás. Vou entrar por trás, ó. Aqui tá a ponta da minha agulha. Agora, eu vou pegar essa laçadinha, vou pôr aqui na ponta da agulha. E vou puxar essa laçada aqui para trás. Puxei aqui para trás, ó. Vou dar uma apertada nessa laçada. Vou fechar aqui um pouco. E vou fazer aqui uma correntinha. E vou cortar o meu fio. Que a gente finalizou a nossa flor. Se caso você for fazer para fazer ela no tapete, é só você aqui, ó, fazer as alcinhas aqui atrás, tá? No caso, você não corta o fio. E daqui, ó, você já começa. Quatro correntinhas. Ou cinco correntinhas. Prende aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui de trás. E vai fazendo as alcinhas prendendo aqui, ó. Para poder fazer ela para tapete. Aqui eu tô fazendo ela para aplicação. Tá? Mas também dá para fazer tapete, com certeza. E olha só que linda que fica. Aqui agora eu vou pôr a pérola. Vou fechar mais, tá? Esse espaço. E ficou assim. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Dessa flor maravilhosa, né? Que é a catavento aqui. De duas pétalas modificadas. Que ela fica muito linda. Eu já fiz tapete com elas. Que fica maravilhoso também, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Não esquece de avaliar deixando gostei. Vai sair o vídeo da folha e do botão, tá? Também para a gente estar aplicando aí na nossa capa. De vidro, né? De poste de vidro. Ou aplicar em tapetes também, que vai dar super certo, tá? Então, deixa o gostei no vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve. E tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.